Dali que dali, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece Fighting Path, que é o novo jogo de One Piece pra celular, mano. Esse jogo aqui é muito bom. É mesmo, é? E hoje, mano, vamos continuar aí, né, o modo história desse jogo, que é muito foda. Hoje vamos enfrentar o Crocodile. No último episódio a gente parou ali mais ou menos chegando, né, na Grand Line, finalmente ali encontrando o Calabum, foi muito foda. E hoje, mano, vamos fazer aqui o modo história de Alabasta, eu já cheguei aqui na cidade, tô andando aqui com o Karu, muito foda. E, mano, só vamos, véi, só vamos destruir aqui o Smoker, Crocodile, só vamos, mano, só vamos descer o cacete em geral, velho, é isso. E, rapaziada, antes de eu começar a dar o pau aqui na galera, na real já comecei, nossa, tomei já, velho. Já deixa o like aí, mano, se você curte esse jogo, quer mais conteúdo desse jogo aqui no canal, mano, eu curto muito jogar. Mas, mano, vocês têm que deixar o like pra eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo, né, mano? Então deixa o like aí, vamos bater uma meta aí de, mano, 5 mil likes, tá ligado? Facinho pra vocês, 5 mil likes aí, já deixa o like, estoura esse botão do like. E se você for novo no canal, mano, vem fazer parte do bando, se inscreve aí. Eu sei que você curte esse conteúdo de jogos de anime, você tá perdendo muito conteúdo não estando inscrito, então se inscreve aí, não perde tempo. Porque, mano, muita gente assiste o meu canal e não se inscreve, velho. Então, mano, é só clicar no botão, velho, a coisa mais fácil do mundo. Se inscreve aí e vem fazer parte do bando, mano. Nossa senhora, vou dar um pau em geral aqui, velho. Na moral, já já vai chegar o Ace aqui e eu vou jogar com ele, mano. Nossa, eu tô muito afim de jogar com o Ace, velho. Na moral. Vamos lá, agora vai ter uma cuticinha aqui, mano, que é o Ace chegando, né, velho? Olha isso que foda, mano. Não, 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 não. Na moral, velho, o Ace é um dos melhores personagens de One Piece, velho. Não tem como. Eu queria muito pegar ele aqui nesse jogo. Não peguei ainda. Mas, mano, logo, logo vou pegar. Porque eu vou summonar muito no banner do Alki-G. Então, eu tenho esperança aí que eu vou conseguir pegar o Alki-G e o Ace juntos. Meu Deus do céu, tem ultimate nele ali. Pera aí, velho. Eu tenho que usar o seu ultimate, mano. Deixa eu ver aqui como é. Ah, não, mano. Pera aí, velho. Eu errei, mano. Pera aí, vou ter que clicar no mouse aqui, mano. Nossa, é porque eu configurei o controle recentemente, velho. Eu já esqueci aqui como é que faz, velho. O que eu acertei é o Entei, né, mano? Olha isso, mano. Que foda, velho. Não tem como, mano. O Ace deve ser um dos melhores personagens nesse jogo, velho. Sem meme, rapaziada. Meu Deus do céu. Só vamos dar um pau no Smoker aqui. Mano, essa parte do anime, velho, é sensacional, tá ligado? Porque o Ace fala que, tipo, o Smoker não tinha chance contra o Ace, tá ligado? Simplesmente assim, velho. Ok, tomou o Higun aqui. Pera aí. Ok. Nossa, mano. Isso é muito foda, velho. Pera aí. Deixa eu dar esse skill aqui, ó. Nossa, finalizamos como, rapaziada? Do melhor jeito, mano. Não tem como, velho. Já vamos aqui para a próxima missão. Só quero ver se eu completei aqui, mano, as condições, né, mano? Essa... Ué? Ah, não tinha condição, não. Mano, e a cidadezinha de Alabasta tá bem fiel, cara. Olha isso aqui, mano. Tá muito da hora. Tipo, a melhor coisa dessa cidade aqui é o deserto, tá ligado? Que vocês viram ali no começo do vídeo. Mas, enfim, né, mano? Vamos aqui continuar nossas missões. Vamos colocar o meu Mihawk aqui, que pelo amor de Deus, né, mano? Já tô com saudade de jogar com o Mihawk. Vou colocar o Zoro de suporte. E o segundo time vai ser o Luffy Anami, mano. Safe. Essa missão aqui, mano, provavelmente é uma missão, tipo, só contra a Randal mesmo. Não vou mostrar muito ela, porque, mano, os focos aqui vai ser nos bosses, tá ligado? Os focos vão ser totalmente nos bosses, nas boss battles, mano. E eu acho que tem algumas boss battles aqui contra os Mister lá, né, mano? Mister 1, Mister 2, sei lá, mano. Será que tem um Kiko Itami evento, né, na luta contra o Mister 1? Que é Zoro contra o Mister 1? Eu acho que não, né, mano? Com certeza só vai ter no Luffy contra a Zoro. Luffy contra... Eu ia falar Luffy contra a Zoro, mas Luffy contra a Corocodai, mano. Que eu tinha visto aí já alguns cenas no YouTube. E, mano, parece que é muito foda, velho. Qual será a missão agora, mano? Eu não lembro. Eu acho que agora vai ser alguma do modo história, mano. Tenho quase certeza aqui. Vamos pegar o Karu aqui. Ok. Ah, eu tô ligado com a missão, é... Missão não, né, mano? Eu acho que a parte do modo história aqui que eles estão é quando o Waze se apresenta ali pro o bando do Chapéu de Palha. E, de real, tem tipo, destrói aquele navio, será? Eu acho que é isso, né, mano? Tenho quase certeza. Agora, uma coisa, mano, que tá me incomodando um pouco nesse jogo, velho, é que eles estão reutilizando muito os cenários, tá ligado? Eu espero que, tipo, quando eu lançar no global, com certeza vai lançar, tá ligado? Eu não cogito o não lançamento. Eu já cogito o lançamento em algum momento aí de 2021. 2021 não, né, mano? Mas 2022, com certeza. E, tipo, eu espero que tenha mais cenários, velho. Eles estão reutilizando muitos cenários, mano. Aí fica meio repetitivo um pouco, tá ligado? Apesar que o jogo já é bem completinho aí. Tipo, o PVP por si só já carrega o jogo nas costas. Mas, mano, mais cenários seria interessante, velho. É só uma opinião minha aí, velho. Mais uma missão concluída. E aqui tá o Waze, né, mano? Se apresentando pro bando do Chapéu de Palha, velho. Meu amigo, essa tatuagem aqui nas costas dele é muito foda, velho. Não tem como. E, provavelmente, depois disso, foi aquela parte lá onde ele destrói os navios, né, mano? Vou colocar uma imagem aí mostrando pra vocês saberem o que eu tô falando, velho. E agora, mano? Vai acontecer o que, velho? Pera aí. Ah, é aquelas ceninhas mostrando lá do... Que o Crocodile fez com a cidade, tá ligado? Nossa, isso é muito foda essa... Mano, Alabasta é um arco muito foda, tá ligado? Eu curto muito esse arco, velho. E eu acho que vai ser a primeira batalha do Luffy contra o Crocodile, hein, mano? Não, não. Não tô viajando aqui. Eu sei que o Luffy luta, tipo, três vezes contra o Crocodile, tá ligado? Ele perde umas duas, três vezes, sei lá. Eu sei que ele perde bastante aí antes de ganhar do Crocodile. E pra mim... Pra mim, eu não sei vocês. Pra mim, essa luta do Luffy versus Crocodile foi puro protagonismo, tá ligado? Eu sei que eu vou criar uma treta do caralho agora. Mas pra mim... Luffy só ganhou do Crocodile por protagonismo, mano. Na moral, é porque não tem como, velho. O cara é muito forte, tá ligado? Tipo, quando você assiste mais o One Piece, você vai entender o que eu tô falando. Porque o cara... Mano, o cara é uma lenda, tá ligado? Como pirata, velho. E o Luffy chega lá, em Alabasta, e... Brota, Crocodile. Tipo, o cara tá num ambiente mais favorável possível pra ganhar do Luffy e ele perde. Tá ligado? Tipo, mano... Beleza que ele perdeu... Tipo, ele ganhou duas, três vezes do Luffy ali, mas, mano, não tem como, velho. Não tinha como o Luffy ganhar do Crocodile ali, não, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu acho que, tipo, o problema em si foi o Oda ter apresentado o Crocodile muito cedo na obra, tá ligado? Acho que, tipo, rolou essa informação aí um tempo depois. Que o Crocodile, mano, era pra ter sido apresentado muito depois. Mas como eles pensaram que o One Piece ia acabar logo, tá ligado? Aí apresentaram ele cedo demais na obra, mano. Mas atualmente, pra mim, o Crocodile tá, tipo, nível comandante Yonkou ali, no mínimo, tá ligado? E vamos derrotar aqui todo mundo aqui na missão, né, velho? Pra já já dar um pau no Crocodile. Mais uma missão concluída, mano. E vamos pra próxima, né, velho? Vamos viajar aqui pelo deserto. Nossa, agora é aquela ceninha do... Do Wins dando o... Nossa, velho. Pior que, mano, esse... Ah, não, vou dar muito spoiler aqui. Vou ficar calado, velho. Eu ia dar um spoiler aqui, mas, mano, todo mundo já sabe, tá ligado? Não, tá ligado, relaxa, relaxa. Eu não vou falar isso pra ela, não, mano. As cuticinas estão bem feitas. Chegamos aqui em mais uma cidade fantasma, né, mano? Afetada pelo Crocodile. E agora vai ser o quê, mano? Ah, eu tô lembrado desse maluco aqui, desse velho, velho. Nossa, que da hora, velho. Nossa, mano. Que nostalgia isso aqui, na moral, velho. Luffy ficando puto, querendo dar um pau no Crocodile o quanto antes. Vou tomar um pau três vezes antes de conseguir fazer alguma coisa, mas ok, né? E agora chegamos em Alubarna, né, mano? Eu acho que é isso o nome da cidade, Alubarna. É um outro... É uma cidade aqui, tipo, a cidade principal, né, de Alabasta, se eu não me engano. Deixa eu pular aqui essa cena do anime. E, mano, olha a cidadezinha aqui, velho. Que da hora, mano. Nossa, mano, é bem grande. Nossa, essa cidade aqui é a maior que eu já vi, velho. Na moral, eu acho que é maior que Long Town, mano. Que foda, velho. Gostei, velho. Nossa, eu tô imaginando aqui como será... Como será Water 7 nesse jogo, mano. Deve ser muito foda, velho. Olha o Smoker e a Tashiji aí, né, mano? Nossa Senhora, velho. Os caras se encontram do nada, tá ligado? Os caras tá ali andando de boa quando vê... Pronto, o Smoker, tá ligado? O Smoker tá em todo lugar, mano. Não tem como. Perseguindo o Luffy desde a... Mano, desde... Nossa, agora eu esqueci. É desde Long Town, né, mano? Desde Long Town. Ou um pouco antes de Long Town, tenho certeza. Mano, eu acho que eu já enfrentei o Smoker nesse jogo. Sem meme, mano. Eu acho que, tipo, umas quatro vezes, mano. Tipo, como o Boss, tá ligado? Umas quatro, três vezes por aí, mano. Nossa, velho. Os caras colocaram muita batalha principal com o Smoker. Mas, tipo, não é culpa dos caras, mano. O Smoker sempre tá em todo lugar, velho. O Smoker só serve pra dar um pau nele mesmo, mano. Mas vamos ser sinceros, mano. O Smoker pré-timeskip era muito forte, velho. Não tem como, velho. Qualquer pessoa que tinha com o nome Logia, mano. Do tipo Logia. É muito forte, velho. No pré-timeskip, mano. Vamos dar um pau nele aqui. Tamo quase matando. Ok. Matamos. E mais uma missão concluída, né, mano? Só vamos pra próxima. Ok. Mais uma cuticinha aqui. Mano, a cara do Zoro, velho. Igual o anime mesmo, né, mano? Não tem como. E os marinheiros atrás deles, tá ligado? Meu Deus. O cara vai ter que fugir correndo daqui, mano. Vixe, mano. Que cena. Nossa, na moral. Imagina essa cena aqui fora de contexto, mano. Pelo amor de Deus. Oxi. Ah, foi o... É, aquele maluco lá da... Aquele pássaro lá, mano. Que ele tinha como o nome lá do pássaro, velho. Que foda. Eu tava pensando que tinha sido um veneno, tá ligado? Pensei que a Vivi tinha envenenado o cara, mano. Acho que é... Nossa, esqueci o nome dele, velho. Nossa, olha a Rob Swan, velho. Rob Swan, não. Rob Chuan. Meu Deus. O que vai acontecer, velho? Eu não tô lembrado, mano. Caramba, já derrotou o pássaro. O que é isso? Será que a Vivi vai capturar a Vivi? Acho que ela captura a Vivi. Nossa, verdade, mano. Acho que ela captura a Vivi, mano. E mais uma missãozinha concluída, né, rapaziada? Só vamos pra próxima. Ah lá, eu falei pra vocês, mano. Eu falei que, tipo... Aquela parte ali é quando eles são capturados. E, nossa, olha os caras aqui, mano. Vivi capturada. Crocodile, Robin. E o chapéu de palha ali na prisão, né, mano? E tão contando aqui, tipo... Toda a guerra que tá acontecendo em Alabasta, né, mano? É muito foda. É muito foda. Alabasta é muito foda, velho. Hum... Nossa, é agora, rapaziada. Tenho quase certeza que agora é, ué. Aí o Luffy vai pegar o... Tipo, vai resgatar a Vivi e vai se agarrar nesse bagulho lá, ó. Nossa, mano. Vai ser muito foda isso, velho. Finalmente chegamos aqui na... Na batalha contra o Luffy e o Crocodile, mano. Só bora dar um pau nesse Crocodile aqui, velho. Na moral. Olha que homem bonito, mano. Bonito, lindo. Ok, começando aqui a batalha entre o Luffy e o Crocodile. Mano, nossa senhora, velho. Só vamos, rapaziada. Eu espero que o meu Luffy esteja forte o bastante pra dar um pau nele. Meu Deus do céu, velho. Pera aí. Deixa eu sair de perto dele. Ok. Vamos pegar ele aqui, ó. Toma. Mano, eu queria muito saber o que ele tá falando ali embaixo, velho. Mas tá tudo em japonês, tá ligado? Japonês não. Chinês. Nossa, eu fico lento aqui se eu estiver perto dele, mano. Que doida. Ok. Acertei aqui um Gatoran Gun. Toma. Mano, só vou ficar nessa, tá ligado? Vou ficar batendo nele de boas. Vou tentar usar a skill sempre que der aqui. Nossa, tomei, velho. E quando ele for usar uma skill muito forte, tá ligado? Eu saio de perto. Mas, tipo, quando ele usar essa skill mais fraquinha, mano, não dá nada, tá ligado? Dá pra ficar perto. Deixa eu usar aqui, ó. Toma. Nossa, a skill é muito forte. Mas tirei muito dano dele. Ok. Mano, e se der pra eu combar, como eu tô combando aqui, ó. Vai ser muito bom sempre, velho. Ok. Cobi mais uma vez. Pera aí, deixa eu agarrar ele aqui, ó. Toma. Nossa, mano, o Crocodile não tem nem chance, velho. Não tem nem chance, meu parceiro. Pera aí. Ok, toma. Mano, até agora tá de boa, velho. Eu tenho quase certeza que vai ter outra batalha contra o Crocodile. Deixa eu usar a ultimate aqui, ó. Nossa, errei. Pera aí. Pegou? Pegou. Safe. Vai ter outra batalha contra o Crocodile, que vai ser a última, tá ligado? Eu acho que vai ter três batalhas na real, tá ligado? Mas a última vai ser a melhor porque vai ter cutscene e tal, mano. Só vamos terminar aqui essa primeira batalha. Dei mão pau no Crocodile, mas no anime quem apoiou foi o Luffy, né, mano? Quase morre. Hum, vai ter uma enceninha aqui, ó. Ah lá. Nossa senhora, velho. O Luffy. Se não fosse a Rob, mano... O Luffy é de base aí mesmo, hein, rapaz, hein. Na moral. Depois eu falo que é protagonismo, mano. Não tem como, velho. O Luffy, mano. O Luffy se esforçou demais, demais, demais mesmo pra ganhar do Crocodile, velho. Aqui, ó. A Rob salvando o Luffy, como eu falei pra vocês. E, mano, a Rob... Rob é sensacional, mano. Não tem como. Vixi, carufa é de base, rapaziada. Tá desidratado aqui, mano. E agora, rapaziada, vamos enfrentar aqui o Mister 2 com a Vivi, mano. Eu nunca joguei com ela. Acho que vai ser da hora. Nossa, as skills dela são bem feitas, mano. Gostei. Pera aí. Aqui é uma skillzinha. Eu tava falando do Moveset. Agora é das skills mesmo, mano. E, tipo, a Vivi realmente sabe lutar, porque ela fazia parte da Baroque Works, tá ligado? Pra quem não tá lembrado aí. A mina é braba, velho. Respeita. E ela é um chapéu de palha, tá? Porque todo mundo considera ela... Tipo, o Luffy considera ela um membro do chapéu de palha, velho. E eu acho que na guerra final, mano, de One Piece, com certeza ela vai participar, velho. Tenho quase certeza disso. Vamos usar o Ultimate dela aqui, ó. Pra ver como é que é. E derrotar o Mister 2 com a Ultimate. Ah, eu já vi. Eu já vi ela, tipo, pegar uma bazuca e dar um tiro no cara, velho. Olha isso, velho. Muito estranha essa Ultimate, velho. Na moral. Mano, essa luta aqui no anime, velho, eu acho muito foda, porque eu curto muito o estilo de luta do Sanji, tá ligado? Só com as pernas, estilo Taekwondo, tá ligado? É muito foda, irmão. Olha isso. Mais uma missãozinha concluída. O Mister 2 tá no chão, né, velho? O melhor venceu, que é o Sanji. Óbvio. E eu acho que agora vai ser a luta do Zoro contra o Death Boney, né, mano? O Mister 1. Essa luta aqui no anime, mano, foi muito foda, tá ligado? Tipo, a galera fala que foi a primeira vez que o Zoro usou o Haki, tá ligado? Vocês, vocês que decidem aí. Usou o Haki ou não usou, mano? Eu acho que usou, porque, mano, o que ele fez ali foi muito estranho, tá ligado? Nessa batalha aí, sabe? Então, realmente, acho que se for pra colocar na mesa aí os fatos, mano, eu também acredito que foi a primeira vez que o Zoro usou o Haki, mano. Na moral, vamos dar um pau aqui no Death Boney. Nossa, mano, olha esse skill, velho, que foda. Mano, de Zoro, de Zoro eu sou treinado, hein, rapaz? Pelo amor de Deus, mano. Meu Zoro é afiado, velho. Nossa, agora eu tô tomando um pau aqui, peraí. Mano. Mano, as skills do Death Boney é muito foda, velho, que foda. Peraí. Nossa, mano, as skills dele são muito bonitas, velho, que isso. Nossa, mano. Olha, mano, é a cena que... É o Haki, né, rapaziada? Vamos concordar que foi o Haki, mano. Mano, os caras até produziu essa cena direitinho com a CGI do jogo. CGI do jogo não, né, mano, mas baseado totalmente no jogo, dá pra perceber. Mano, eu quero finalizar o Death Boney com o Ultimate do Zoro, velho, só que eu acho que não dá ainda, velho. Peraí, deixa eu dar um pouco mais de dano nele. Deixa eu virar a Super Saiyajin aqui. Nossa, tomei, velho, peraí. Eu acho que mais um combozinho e agora dá. Eu acho que agora finaliza, hein, na Ultimate, tenho quase certeza, mano. Só toma um Daishen Senkai. Eu acho que é isso o nome, né? Vamos ver. Quase acertei, hein? Quase. Derrotou? Nossa, não derrotou, velho. Agora derrotou. Vai ter a ceninha lá do... Ah lá, aquela cena do Zoro... Mano, vamos concordar que o Zoro usa o Haki, né? Nossa senhora, velho. O Zoro Sola, rapaziada. Oi, oi, editor. Coloca aí, coloca aí o Zoro Sola pra mim, na moral. Tô falando comigo mesmo, mano. Isso, vem, o Zoro Sola. Olha o Crocodile no topo do palácio ali da Vivi. Olha o pai da Vivi ali todo preso. Meu Deus do céu. O Crocodile é muito, mano, vilãozão, né, velho? Não tem como. O Luffy chegou aqui, trocou ideia com o Crocodile e falou, Crocodile, mano, meu parceiro, vem. Vem pro X1. E agora, rapaziada, eu acho, eu tenho quase certeza que... Não, não é. Não é a última luta. Eu tenho quase certeza que não é a última luta, mano. Vai ter mais uma ainda que vai ser no subterrâneo, mano. Mas de boa, vamos dar um pau aqui no Crocodile. E já, já, já a gente luta a última luta que é a melhor, né, mano? Que é a Kukutsu, várias coisas aí. Mas, mano, essa daqui também é bem difícil, tá? Não sei nem se eu vou conseguir derrotar ele, porque meu Luffy não tá, não tá essas coisas não, mano. Meu Bi-Hawk tá daquele jeito ali, muito forte. Mas meu Luffy, mano, tá meio cansado, tá ligado? Mas acho que dá, mano. Acho que dá pra ganhar desse Crocodile aqui. Nossa, já tomei, já tomei na boca ali. Ué, peraí, peraí. Aquilo ali é o barril de água do Luffy? É isso mesmo, olha lá, ó. Nossa, dá pra clicar, velho. Peraí, peraí, peraí. Nossa, mano. Aí eu acho que eu consigo causar mais dano nele. Mano, olha essa mecânica, velho. Que foda, peraí. Mano, agora eu entendi, mano. Que da hora, velho. Ainda bem que eu percebi ali, senão eu ia ficar a noite todinha aqui, tá ligado? No Crocodile, mano. Peraí, deixa eu pegar aqui o negocinho aqui, ó. Ah, não dá pra pegar, velho. Tem um tempo limite, olha lá o relogio. Agora dá. Nossa, entendi, velho. Que foda, mano. Peraí. Vou tentar acertar o ultimate aqui. Aí vai dar... Nossa, vai dar muito dano, velho. Nossa, mano. Que foda esse, tipo... Esse sisteminha, né, velho. Bem pensado, mano. Gostei, gostei. Tirou muito dano, vamos ver. Tirou metade do escudo. Ou não, na real, tirou metade da vida dele mesmo. Não foi do escudo, não. Ok. Vamos segurar ele aqui, ó. Toma. Ah, mano. Tem mais. Tem mais barril. Tipo, tem barril em todo lugar aqui do mapa, velho. Que foda, mano. Gostei, gostei. Peraí. E vou botar super saiyade aqui. Nossa, agora vai dar dano, hein. Agora vai dar dano, mano. Super saiyade com água, meu amigo. Toma aqui, ó. Opa. Good scene. Boa. Boa no caralho, velho. O cara mantém um ultimate aqui em mim, velho. Nossa, o Crocodile meteu um ultimate aqui em mim, velho. Olha isso. Mano, o Luffy gosta de perder pro Crocodile, né, mano? Puta que pariu, velho. Segunda vez já, meu parceiro. E agora, rapaziada, vai ser a última luta, mano. Luffy versus Crocodile no subterrâneo. Só bora. Mano, que episódio dessa série, hein, senhores. Estamos quase acabando aqui, mas, mano, muito foda, velho. Curti muito jogar isso aqui. Nossa senhora. Toma na cara, meu parceiro. Já começa como? Luffy já começa chegando, dando na cara do Crocodile. Vai, vai, vai. Toma. Beleza. Nossa, volta. Volta, meu parceiro. O Luffy tá com o veneno no braço, mano. Aí é foda, velho. Aí vai ser foda ganhar do Crocodile assim, hein, Lufão. Vamos ver aqui, peraí. Mano, o Luffy parece o Vedita, tá ligado? Sempre com o problema ali no braço esquerdo, mano. Qual foi, Vedita? Esquerda não, direita, né, mano? Sei lá. Só sei que, mano, o Vedita e o Luffy, mano, tá com a mesma energia aqui de tá com o braço machucado, mano. Olha isso aqui, velho. Muito da hora, velho. Peraí. Peraí. Nossa, mano, essa batalha vai ser foda, hein, velho? Não sei se eu vou conseguir ganhar, não, mano. Acho que eu vou precisar dar uma upada aqui no Luffy, não sei. Vou tentar, mano. Vou tentar de todo jeito aqui. Meu Deus. Nossa, tomei, velho. Meu Deus do céu, velho. Sem suporte ainda mais, velho. Ok. Nossa, o Luffy deve tá botando pra fuder ali no Crocodile. Mano, peraí, velho. Eu sou muito burro. Eu tenho que sair daqui de perto, velho. Eu tava ali dentro do furacão, mano. Nossa, o Luffy não é cateado. Meu Deus do céu. Opa, cutscene. Ah, acho que era proposital mesmo eu perder esse primeiro round, tá ligado? Nossa, essa cena vai ser foda, velho. Olha essa cena, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. O Luffy nunca desiste, mano. Opa. E clica aqui, ó. Nossa, agora sim, mano. Votamos a ter Quick Time Event, mano. Muito foda. Olha isso, mano. Tô curtindo, velho. Narva Hora é muito bem feito, cara. Olha isso. Vamos ver. Se aproxima com o veneno e o Luffy vai num burro, tá ligado? Ah, eu lembro. Ué. Cliquei. Peraí. Eu cliquei. Eu cliquei. Nossa, foi muito foda, velho. Aquela cena que ele simplesmente distraiu o bagulho do Crocodile, né, mano. O bagulho do veneno nele, velho. Muito foda. Peraí, deixa eu ficar de longe aqui. Ok. Vamos pra cima agora. Mano, essa luta tá muito foda. Peraí. Ok. Toma. Vamos pegar aqui, ó. Nossa, mano. Na moral, velho. Essa skill do Luffy que ele pega o cara e joga no chão, velho. É muito foda. E vamos finalizar com o ultimate. Opa. Peraí. Boa. Nossa, jogou pra cima, filho. Mano, que foda, velho. Tá muito bem feita essa escuticinha, mano. Eu fico imaginando as lutas, tipo, mais pra frente, tá ligado? Do resto do anime, mano. Do resto do anime até o momento, né? Porque tem muita coisa ainda pra vir no anime, velho. Ok. Vamos lá. Nossa senhora. Olha isso, mano. Toma. Uhul. Na cara, meu parceiro. Mano, que foda, velho. Gostei, gostei, mano. Nossa, ficou muito foda. Na moral, velho. E o Crocodile foi derrotado, rapaziada. Dá o bando aí falando que o Luffy venceu, mano. Na moral, eu acho que o Wano vai ser essa mesma energia, tá ligado? Quando o Luffy derrotar o Kaido, mano. Vai ser muito foda, velho. Essa aqui é só pra quem tá acompanhando o mangá, mano. Tipo, mano, vai ter muita luta. Nossa, a água, né, mano. Que nunca tinha chovido lá porque o Crocodile tava impedindo. E choveu no final, né, mano. Olha isso aqui, velho. Que foda, na moral, velho. E, mano, como eu tava falando, velho. Tem muita luta pra vir ainda. E, tipo, quando chegarem nessa luta, já vai ter mais luta aí que o Oda já produziu no mangá e o anime vai adaptar, mano. Muito foda, velho. Crocodile derrotado. Olha o cobra aí, né, mano. O rei cobra. Luffy, não, não. Luffy, você é muito foda, irmão. O Luffy é muito foda, rapaziada. Não tem como, mano. Na moral, que foda, velho. Na moral, velho. E, rapaziada, é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui, dessa série, mano. Muito foda. Curti muito fazer aqui, mano. Nossa, foi muito... Não, na moral, essa série aqui, eu acho que esse episódio aqui, mano, foi um dos melhores, tá ligado? Não tem como, mano. Espero que vocês tenham curtido, mano. Se vocês curtiram, já deixem o like aí. Se inscrevam no canal. Vem fazer parte do bando. Comentem o que vocês estão achando dessa série, do jogo, desse episódio, mano. Eu leio tudo. Eu sempre tento responder aí várias pessoas. E, mano, até o próximo vídeo. Fui!